E aí você... E aí acabou, tipo, porque... Acabou, cada um foi fazer uma parada... Cara, teve um momento que a gente tava... Eu tava nesse negócio do meu show e aí eu comecei... O Alok, ele, tipo... Ah, o show do Alok... Eu fazia parte do show do Alok já, né? Então, teve uma fase que começou a dar uns problemas, do tipo, de eu não querer ir fazer um show porque eu tava focado no meu projeto pessoal e a contratante ficava puto com o Alok, tipo... Porque ele falou, pô, mas cadê o Ziba? O Alok começou a ficar meio dependente de mim nesse aspecto e eu queria também ter a minha parada, então... Ah, a gente começou... O Alok, na verdade, que eu pedi pra não fazer alguns shows porque eu ia fazer os meus, aí o Alok já não curtiu muito a ideia e falou, cara, tipo... Você tá, você não tá e tal... E aí teve um momento que eu ia cantar num palco gigante, assim, no Vila Mix e eu fiz o show com a minha banda no horário mais cedo e aí um horário mais principal, assim, era o horário do Alok e eu entrei lá no palco pra cantar com ele e tal, tipo, atrás e ele falou, o Ziba, mano, eu pensei... Durante o show? Antes de começar o show, ele falou, cara, eu pensei, tipo... Não quero, mano, não quero mais porque eu tô ficando dependente de você nessa parada, assim. Foi um lance profissional, tipo, zero... Zero pessoal, assim, eu super entendi. Mas eu falei, caralho, eu corri à toa, atravessei os negócios. E você não entrou no show? Ah, eu não entrei no show, aí eu parei de fazer os shows principais e... E aí a gente fez algumas outras coisas, fizemos Faustão, assim, os momentos quando era sobre a música, que aí também, né, a música é nossa, então... Eu, Alok, sempre teve esse respeito também, né, de... Quando foi pra ser sobre a música... É, tipo, vamos entrar... Pô, vai entrar no Ding Dong com qual música? E era Hear Me Now, tipo, tudo bem, era a música de... É a maior música do Alok até hoje, né, tipo, e... Mas tudo bem, é uma parceria, né, música nossa, então a gente... A gente só começou a dividir, o Alok quis fazer a parada dele, eu falei, ah, beleza, eu vou focar, então... Aí que eu quis focar mesmo na minha... Foi bom, assim, porque foi um momento de... Caralho, tipo, onde é que eu estou? Quem sou eu? O que eu vou fazer? E aí comecei a lançar algumas músicas que tinham até uma pegada um pouco mais do eletrônico... Por conta de pessoas também que me pediram pra fazer dessa forma, empresários... E quando você começa a ficar grande, tem muita gente envolvida, eu acho que é aí que perde um pouco do... Daquela parada, sabe? Que é uma coisa também que cabe só você e mais ninguém avaliar, né? Tipo, tá, não é muito o que eu quero, mas aí você vai me abrir e tal porta... É, vou ter que fazer isso que isso vai dar certo... Aí você, quando você começa a já pensar assim, eu achei que as coisas começam a desandar, sabe? E aí, enfim, tive alguns outros empresários e tal... E aí só em, tipo assim, antes de começar a pandemia que eu comecei a fazer um negócio que eu falei... Cara, essa é a minha cara... É isso que eu quero fazer... E que é um novo... Foi um novo começo, assim, foi em 2000 e... 2020... 2020... A pandemia é desde quando, hein? Comecinho de 2020... Meu Deus, mais de 2020? É, de 2019 pra 2020 eu fiz um showzão... E aí eu lancei um vídeo, assim, tipo, vai ter um recomeço, nova página... Aí lancei um álbum acústico com todas as músicas, tipo, Here Me Now também... Tem todas essas músicas que são parcerias com DJs que fizeram sucesso já num formato que é mais a minha cara... Que era a proposta lá... Lá de trás... Eu falei, cara, vou fazer uma parada que eu gosto de fazer mesmo... E aí eu ia lançar uma turnê nos teatros, né, em 2020, que acabou caindo... Mas tava de pé ainda... Então, aí agora eu já tô lançando, tipo... Aí já comecei a fazer um som no português... Já me encontrei também no português... Estou me juntando com uma galera muito fera, assim... Fiquei parceiraço da galera do outro eu... Do Pedro, do Lagum... A Carol Biazin... Tô marcando o Lagum pra... Já faz tempo... Pô, os caras são muito feras... Eles são demais... Eles lançaram... Pô, eu tatuei aqui... Você tá brincando? É, sério... A gente fez uma tatuagem da Fazenda e aí aqui tem... A vida é boa pra caralho... Pô, usar essa música pra tudo quanto é coisa... Eles são foda demais... E eu conheci eles naquele show... Aquele que tem BH, que vai um monte de gente... Planeta... Brasil? Planeta Atlântico... Planeta Brasil... Planeta Atlântico e Dano Sul... Planeta Brasil... É, Planeta Brasil... Pode crer... E aí tava muito Nascimento, eles, não sei o que... Eu tava muito louco... Já ouvi uma música... Não, os caras são... Os caras são muito massa... Enfim, aí tipo, comecei a ver mais... Conheci, tipo, sempre admirei as meninas da Dona Vitória... Acabei conhecendo depois a Ana também, pessoal... Mas eu acho que é uma galera que faz um som pelo som, assim, saca? Sim... E que é o que eu quero fazer mais agora, assim... A gente tava trocando essa ideia com a Ana Gabriela... Ela veio aqui... Também... Pô, conheci a empresária dela ainda... Ela não conhecia... Mas é isso, é fazer o som arte pela arte, tipo, ter a verdade... E aí a consequência, tipo... O que der, deu, tipo... E é isso, a gente tem que estar feliz por estar fazendo... Não pelo resultado, mas por estar fazendo o que é de verdade, eu acho, sabe? E aí nesses últimos tempos, eu tô meio que fazendo isso, assim... Fiz esse... Tô fazendo um álbum, tem seis músicas em português... Com uma vibe nova de sons, assim... Tipo, que eu tô experimentando junto com o Bruno... Tô fazendo com o Bruno Martini... Mas, de um lado... A parceria segue, Firm Forte... A parceria segue... Ah, Bruno não é... Putz, é um produtor que a gente tem muita... Muita química no estúdio, assim... De um entender bastante a cabeça do outro, né? É... E também quando a gente... Tipo, quando eu quero explorar outras coisas... Ele, tipo, é super aberto, assim... A gente começa a ir por um outro caminho e... Enfim, tô num caminho novo aí... Com a Passeio, que saiu... Fiz um som com a Malu Magalhães, que eu sempre quis fazer... Tipo, eu sempre fui muito fã da Malu, tipo... A gente estudou no mesmo colégio... No colégio que era mais... Sem ser o do bullying, o outro... O antes, que era mais hardcore ali... Que eu chegava com dor de cabeça em casa... A gente estudou na mesma sala... Mas vocês... E aí, ela também saiu do colégio... Que ela foi... Acho que ela não aguentou também... Ela também era da turma do povo... Era da turma que não aguentava... Quer fazer sucesso? Entra nesse colégio... Sai e monta uma banda... Mas vocês eram brother nessa época ou não? A gente, tipo, era muito... Puta... Tinha 11 anos, 10 anos... A gente não era tão amigo porque... Quer dizer, não sei... Não lembro, assim... Acho que a gente não cabe ideia... A gente não tinha amigos naquela escola... Não, é que eu não consigo lembrar, né... Dos assuntos, né... O que que era, quando você tem 11 anos... Mas a gente era amigo, sim... Aí depois a gente voltou a se falar... E aí, finalmente, deu certo, assim... Que da hora... De fazer um som com ela... Então... Puta, encontrei também... Produziu algumas coisas com o G Rocha... Que é mais desse lado musical também, né... De banda, veio de toda a história do NX... Então... Meio que tô me encontrando cada vez mais no som...